Olá, boa noite malta, estamos aí para mais um IM Lifestyle, à conversa com, hoje é o grande, grande, grande rei, CS, línguas do veneno, what's up, bora, bora, estamos aí com o rei hoje, à conversa, finalmente, encontramos o rei, encontramos o rei, o nosso grande brother, old school, vai ser brutal, meu, saber por onde é que ele anda, incrível, estou mesmo curioso, onde é que andas tu, meu irmão rei, what's up, boa noite malta, estamos aí para mais um IM Lifestyle, à conversa com, o grande rei, 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 CS, línguas do veneno, Bora, 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 sua Alteza, vagabundo, yeah, onde é que andas tu, meu irmão rei, não deve estar aí a entrar, Boa noite malta, estamos aí para mais um IM Lifestyle, à conversa com, hoje temos o grande, grande rei, do CS, línguas do veneno, yo, bora, bora, será, será que ele vai aparecer, está aí, Não é que estás tu, bro? Não tem rei, não tem rei Tem rei, tem rei Tem rei? Tem rei Tem rei, bro Então André, como é que é? Então, irmão Como é que é? Está tudo? Não se vê um caralho, hein? Está tudo no meio do mate não, vê-se bem, está fixe está fixe está fixe, bro não vamos lá para dentro então é, bro, vê como te der mais jeito nós vemos-te um bocadinho em sua ombra mas está-se bem, também ok, espera aí, vamos vamos para o luxo ah, brother o que é, caralho está, mano? então, meu irmão, saudades do outro já, mano, foda-se está o tempo que já não te vejo, meu nem eu aqui, meu tem que ser a pôr as cenas tecnotrónicas agora tecnotrónicas sempre a partir, meu brother saudades, meu dá um abraço, mano foda-se mesmo dá-te aquele grande rei alabrado é, queralho então vem que já é na boa é na boa malva, estamos aí com o grande rei juntem-se vamos aí na viagem do grande rei brother que saudades, meu que saudades mesmo espetacular, bro o que eu fiz vamos aí na viagem do grande rei hoje, bro vou meter aqui os sonhos bom então como é que é? qual é que é, meu brother? Fodações 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 e ao pessoal todo e ao pessoal todo que já tiveste a falar por acaso não tinha tido muito tempo de ver as cenas que tens feito fui estive a ver hoje estive a ver agora antes da estive a ver as cenas porque antes com a aranha, mano com a aranha foda-se grande abraço e para a aranha foda-se grande aranha saudades desse cabrão filho da puta incrível irmão estás bem, bro? estás bem? estás aqui pelo Porto? não, não estou no Porto não estás no Porto? não, não estou no Porto é, de vez em quando estou no Porto mas não estou no Porto ok olha, vamos aí na tua viagem vamos também para essa memória vamos, volta chuta chuta não me lembro de nada 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 pá, as minhas memórias tipo, as memórias que eu tenho são sempre cenas que o pessoal conta de mim está a ver? nunca me lembro tipo, cenas que eu fiz ou que era tipo lembra-te uma vez fomos ali e fizeste aquilo aquilo e eu pá já, talvez estou a ver tenho não sei já, mas tal também para estar aí o aranha este aqui o desarmind set é o aranha o desarmind é o aranha ai que de boda conta-lhes a jangada a jangada a jangada não mano a jangada não vá, chuta primeiro tu é que tens que 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 mandar bibitados parece que estou nunca contigo só me apetece estar-te aí um abraço mano saudades é inacreditável isto tem um poder então vamos começar a tua viagem qual foi o teu primeiro contacto com o hip hop sei lá não sei não tenho assim uma memória muito definida sobre isso mas sei como é que aconteceu claro sei que pá na altura parávamos todos em Gaia e Gaia tem uma cena que pá que acho que Aldoar também tem sabes que eu parei muito em Aldoar não é sim naquele mítico muro da seta e nos bancos no muro do Magalhães não é do Magalhães pronto e pá na altura parava ali que é que é uma cena que eu acho que Gaia sempre teve em relação a outros jogos que é toda a gente estava sendo tudo misturado todo a ver num eu quando ia ao Porto e era miúdo na altura era mesmo miúdo está a ver ia ao Porto e era por exemplo o pessoal do rock parava naquele sítio que era o pessoal do rock não é e os metaleiros paravam os metaleiros e na altura havia os góticos que era a zona dos góticos está a ver e as reis era assim e em Gaia não porque pá a Gaia sempre foi uma cena o pessoal estava sempre todo ao molho e na altura eu parava num sítio que era o centro ok que era o centro nem era o lição de Gaia aquilo era o centro era um centro comercial debaixo de uns prédios estava abandonado e o pessoal parava lá e eu parava era com o pessoal do hardcore e do punk está a ver que era o que eu curtia e que eu curto e eu lembro-me de ver acho que foi o mundo pá o mundo e o Júlio e sei o quê uma noite lá a fazer breakdance está a ver e eu olhei para aquela noite e disse que cromos são esses que lindas postagens que dreads que cena é esta e não curti nada sabe-me mas cheguei a ser um tono está a ver e depois depois a minha cena era que eu queria fazer música na altura pá tinha tido tinha tentado ter umas bandas de punk tipo uma com o pessoal que era estrampa verde independente tocávamos numa garagem só que a cena era tipo eu já nem sei o que é que queria tocar na altura se era baixo ou bateria mas era tudo uma cambada de teses quem é que tinha dinheiro para comprar um baixo ou para comprar uma bateria que é aquilo que custava uma fortuna está a ver então andávamos sempre tipo pá íamos às garagens do pessoal e o caralho tipo ver os ensaios nos miúdos 13, 14 anos e íamos ver os ensaios das bandas e ficávamos lá a ver assim os ensaios e quando eles faziam o intervalo nós tentávamos tocar um bocadinho porque não tínhamos instrumentos pá eu lembro-me uma vez que estava no Jagora que também era assim um centro que parava bombetes ressacas médicos punks parava tudo era tudo a mole e estava lá o espião que começado do espião também tem essa história do punk ele era o vocalista dos Marilu que é uma banda para nós em Gaia que se calhar muito antes do rap e dessa merda toda uma cena que marca total ali o pessoal de Gaia que é os Marilu que pá pronto tem a sua cena urbana de se calhar que ele era um punk muito marado era assim um punk já meio era um punk muito cruel e ele estava lá e disse apá eu vou ali embaixo vou a casa de um amigo meu e o caralho queres vir comigo e ele foi fui com ele começámos a descer para ali para o Gaia Abaixo e entrei na 14 de Outubro entrei no 2º subi as escadas o caralho subi as escadas que isto é merda tipo à noite que isto é merda que este gajo me trouxe fumício incrível que não vias ninguém lá dentro está a ver pá e estava o mundo está a ver com o computador com o computador pá cena de elo o mundo com o computador está a ver pá eu comecei a ouvir aqueles songs a sair do computador pá aquela merda tipo cena hipnótica psicadélica para mim não sabia que um computador poderia fazer música poderia produzir sons sequer está a ver na altura sabes computadores era uma cena muito era tudo no bolso já hoje em dia teres um computador no bolso não é que nós agora estamos a falar por um telefone se tu me disseste naquela altura que eu e tu íamos estar a falar assim eu dizia olha estamos a ver filmes a mais esquece isso é nos filmes do Star Wars ou o que não no Star Trek esquece mano isto era impossível de imaginar e pá o computador ele fazia aqueles sons aquela merda mudou mesmo mudou a minha vida eu percebi eu preciso perceber isto eu preciso perceber isto porque isto é a solução para o que eu quero fazer não é que eu queria fazer rap eu não fui e que eu ouvi rap e disse ah eu quero fazer rap não aquilo para mim foi a solução do que eu queria fazer eu queria fazer música escrevia certas cenas tinha total raiva dentro de mim e vi que aquilo era uma ferramenta que tipo mano eu preciso perceber esta merda com esta ferramenta eu não preciso de banda para nada estou a cagar posso fazer os meus sons e pôr as cenas que eu quero dizer lá dentro pá nesse dia fui para casa acho que comecei logo a escrever letras porque nesse dia eles começaram a rimar cenas está tudo bem vou lá rimar e criar e isso aqui pá uma cena mesmo psicadélica foi uma experiência psicadélica mesmo de transporte toda vez desta dimensão para outra fui para casa escrevi uma letra lá para lá escrever como eles estavam na escena não sabia o que era mas escrevia uma cena no dia a seguir encontrei o espião no meu café já agora e disse olha escrevi uma cena e escrevi aqui uma cena vou-te rimar vou-te dizer o que é que escrevi e disse e eu e amigiana e caralho sei que amigiana não sei o que é amigiana tens que vir lá outras vezes e caralho e pronto e comecei a parar lá todo bem e e aíatus mais malta do hipop mais é o seu conhecer mais o pessoal do hipop mais é o bom também no havia muito mas não havia tipo obviamente conheci o mundo depois deram o espião o mês o Fuse o Mike que era dos Fator X o Mike dos Fator X o Guz, claro o Guz e pronto e depois por aí a fora aquele pessoal todo mas para mim foi uma cena tipo pá, eu nunca vi a cena mesmo como tipo do rap, muito no início não, o pessoal falava dos Mind the Gap e eu nem curtia os três cerimónias, que é um disco assim de culto, não é, para o pessoal do rap se calhar se o for ouvir hoje até curto, está a ver, até curto mas na altura falavam aquilo e eu via aquela noia e dizia que são estes cromos eu queria ir ouvir punk ratos porão, está a ver cenas assim estava a manquear para estes gajos e depois o Chase depois o Ortega o Preto o Ortega o Ortega no ar e o Caramba só se parava lá pronto e e depois lentamente claro, obviamente que pá tanto ouvir que comecei a a identificar tipo realmente isto aqui há muitas coisas da estética musical é um bocado diferente mas pá, temos muitas coisas em comum quando comecei a ouvir rap já cenas de rap e comecei a colar e comecei a ser dread curto todo rap e segui cenas de rap então foi mesmo esse impacto de entrares no segundo piso basicamente o segundo piso teve essa importância para ti de descobrir-se uma ferramenta foi e acho que pá, não só para mim mas acho que isto é um fenómeno para mim esta é a minha história pessoal mas acho que pá, mas nesta geração acho que foi uma cena pá, mais que comum está a ver porque tipo, tu tens que imaginar tipo, tu estiveste lá tu sabes, não é? estamos numa fase em que primeiro eu sou de 1980 certo? certo eu nasci seis anos depois da revolução e nós somos a primeira geração livre a sair à Roma não é? somos os filhos da revolução a sair à rua quando nós começamos a sair à rua não dizia nada nada e tudo era difícil tudo era difícil eu tenho uma família fixe na minha rua o pessoal jogava à bola com com jornais e merdas e enrolávamos em citacola e o caralho fazíamos uma bola para ir jogar à bola na rua e balizas de paralelos não é? balizas de paralelos para marcar balizas com os paralelos com paralelos e o caralho será assim além disso além disso a cena de não haver nada e haver tudo para criar foi uma cena incrível mas também era um momento em que nós estávamos num momento da música em Portugal que a música era a música convencional já existia algumas coisas de música eletrónica mas a música era convencional era um baixo uma bateria não sei o quê e tal e de repente chega esta cena e dizem assim olha tu não precisas ter formação musical não precisas ter dinheiro podes aberto podes aberto podes ter o que tu quiseres está a ver e fazer esta cena incrível isto na nossa geração é uma coisa incrível não foi só para mim isto foi a cena que eu estava à procura e encontrei mas muita outra gente que estava aí fora sentiu este apelo que foi isto é para todos esta cena é para todos a cena da música e da estrutura de ser música a cena de ser músico que é uma coisa vertical que é tu tens de ter um mestre ou uma educação musical ou equipamento musical é muito vertical e de repente aparece esta merda e fica tudo horizontal agora toda a gente pode ser músico e toda a gente pode fazer break não precisas de andar numa escola de dança podes ser um dançarino ou tipo tu curteses desenhar és artista já está vai espitar a parede e o caralho és artista isto para a nossa geração é do caralho e é por isso que isto foi tão contagiante para tanta gente não só para mim para tanta gente foi contagiante na nossa geração toda a gente ou queria fazer graça ou queria rimar e que é porque isto estava acessível não era preciso nada para fazê-lo não tinhas todos estes entraves que a expressão artística te condicionava para fazer nós éramos ali era não se foda-se era sim no fundo é um dos primeiros grandes momentos de liberdade de expressão de liberdade artística que pelo menos que eu assisti a parte desse houveram outros não é? houve o técnico foi uma cena espetacular estás mesmo fresco brum estás a dizer que não te lembras que não te lembras estás mesmo fresco brum lembras-te das merda verdade eu me lembro daqueles momentos que o pessoal conta essas histórias de seus momentos agora lembro-me o que é que isso significou e qual é o momento está a ver qual é o momento lembro-me dessa cena o pessoal está aí faz um prazer lembras-te daquela lembras-te daquele gajo aquele gajo aquele eu já ouvi aqui uma história naquele bocado a gente vai vai avivar a tua memória brum aí de coisas que já me disseram aí que eu bati mal brum incrível só tu mesmo e uma delas também que queria falar ó brum foste tu que tu fostes pintar connosco lá em Aldoar ao muro de Magalhães que até fugimos que era um pai e três anos Amar essa eu lembro essa eu lembro porquê essa eu lembro essa eu lembro porquê porque primeiro eu e tu eu e tu enfiámos lá dentro de uns arbustos para fugir à bosta é verdade eu tinha isso na minha cabeça mas a Yana a Capicua disse-me que ela foi embora de mota contigo talvez depois pode ter ido depois no fim daquela merda toda mas eu e tu saltámos aquele muro da sete e tinha lá uns arbustos na sete e o gajo mergulhou para dentro dos arbustos e escondíamos debaixo dos arbustos mas lembro-me mas lembro dessa noite do do Bófia lembro-me da finta do Bif que nunca me vais esquecer dessa merda que o Bif fez uma finta aos Bófias que eles trocaram-nos todos e o Bófias bem vão a parar o carro em frente a eu e ele para não foge os gajos abrem a porta e ele parece que vai para um lado e eles vão para um lado e ele foge para o outro e eles ficaram todos trocados e eu tudo a meter a correr a olhar para trás e ver aquela merda e tipo foda-se do caralho aquele muro aquele muro do Magalhães primeiro holofane do Porto primeiro holofane do Porto é aquele muro para mim para mim certeza que há muitas histórias aí que devem ter os seus mas para mim é aquele que um gajo ia para lá sei lá fazer o que que ninguém desenhava um caralho mas eu lembrava que estava tão presente na minha cabeça quando a gente escondeu atrás dos arbustos dos dois assim tipo deitados olha lá para o outro mano ele estava na minha cabeça e a Ana depois disse ah caralho fui embora de moto com ele e eu falei será que eu tenho a minha memória um bocado estragada e não me lembro bem é verdade dessa cena dessa cena dessa cena dessa cena eu lembro outra cena fixe estamos aqui em 2020 a contar esta história quando é que a sério continua desculpa desculpa outra cena fixe pá desse momento estou a ver do qual é assim mano eu não quero próprios de nada estou-me a cagar para os próprios estou-me a cagar para os próprios estou-me a cagar para os próprios totalmente estou-me a cagar não preciso de respeito por ser mais velho o respeito nesta cena o respeito só tens respeito se rocares se fizeres se fizes a cena tipo teu rap está a bombar um gajo respeita pintas para caralho um gajo respeita os teus moves na roda são bons um gajo respeita não é a tua idade a tua idade não te dá respeito isso é cá fora os velhinhos um gajo respeita do hipoque não quem bomba um gajo respeita quem não bomba ok é assim que eu penso mas uma cena que eu curto da minha história estou-me a ver é que eu sempre fui o explorador estou-me a ver eu lembro de encontrar a pessoa de Aldoar no cómics e logo me temo com um e-lhes vocês estão no ano e depois ir a Aldoar não é começaram a aparecer lá tipo o meu scooter vem está pessoal está tudo e sei que isso é ninguém vamos para Aldoar e caralho há pessoal do rally que faz graça vou lá ver quem é aquele pessoal e a cena fixe deste momento para mim que eu acho que possa ter contribuído é a minha vagabundagem de andar sempre de um lado para o outro querer conhecer o pessoal todo em um lado e todo lado e esta cena daquele momento que um gajo viveu numa cidade que na altura era uma cidade grande e não havia tecnologia as pessoas não podiam comunicar por tecnologia não é? é verdade foi interessante como é que o pessoal ninguém de repente eu estou a pintar no muro da seta e depois o Nokia vem rimar ao segundo piso depois o pessoal da MTS que já havia conexões e depois de repente aparece o pessoal de Lisboa e depois é o pessoal de Vigo está tudo a ver e é graças desta cena do hip hop que a cidade realmente começa a fundir zonas com zonas pessoal de Ramalde pessoal de Leça está a ver pessoal de toda a cena começa a se afundir em zonas se não fosse esta cena do hip hop pá se calhar estas zonas nunca se tinham cruzado está a ver porque cada um tinha focado no seu canto e mesmo mesmo não nos tínhamos cruzado isto já dava uma letra para ti grande ideia está bem estou a ter uma ideia espetacular alta ideia vou já fazer um álbum esta noite não mas estava fixe estava fixe sim ok queres devolver mais alguma coisa ou posso chutar chuta 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 como é que surgiram os CS línguas do aneiro ou CS CS era assim na altura eu já rocava para caralho estás a ver tu rocavas não na altura eu escrevia cenas me amaradas me amaradas e o Pina dizer eu lembro do Pina dizer caralho tu vais ser dos Deleão e o pessoal dos Deleão dizia tu estás todo maluco mas o Pina porquê porque o Pina é muito pá um gajo tem muita tem muita mentalidade para si então eu acho que para ele foi fixe ver um pulto que também vem do punk e o caralho e estava a tocar naquelas cenas estava a tocar naquelas cenas e depois havia já o Shade e o Ortega e o Artur que agora foda-se esqueci-me do nome dele da MC que é o 01 que há pouca gente que sabe isto porque há um 01 não há só o 02 03 e 04 há um 01 não é? que é o Artur que é o foda-se caralho não caralho esqueci pronto se é foda não me lembro ok o Artur e eles tinham uma cena estavam a tentar fazer uns raps e caralho e eles paravam lá e eles disseram ah mano tu testas da nossa banda testas da nossa banda ok está tudo vamos fazer uma banda e depois até foi no segundo piso até foi o mundo no segundo claro tudo assim tudo acontecia no segundo ou na rua está tudo bem? é isto é outra história que podemos desenvolver que é Ana hoje se tu se quiseres ser b-boy ligas o YouTube e és b-boy aprendes tudo por YouTube na altura se tu querias fazer alguma coisa tinhas que sair à Roma tinhas que estar com o pessoal tinhas que encontrar pessoas tinhas que ou sair à rua andar aí tipo onde é que anda tipo ei olha um grafo ou está a ver pá onde é que está o pessoal que rima ou vi esses gajos a rimar na rua e tipo ei vocês rimam e não sei o que está a ver tinhas que sair à rua era impossível tu isolares era impossível está a ver tu isolares e cresce sim às vezes identificávamos também todo o estilo de tritoeiro não é tipo a andar em todos os largueirões carai este gajos gosta de ir para ah já isso é também era e foi o mundo e foi isso era o como o pessoal se identificava e este é Dred outra cena de Aldoar primeira vez que conheci o pessoal de Aldoar até acho que foi o Aranha sim isso aqui é Dred e o Dred estás a chamar Dred a quê? curso que me chamem Dred mano até acho que foi o Aranha ou quase qualquer Daldar isso aqui é Dred sabes o que é que és a Dred nem sabes o que é que és a Dred se estás a chamar Dred é um curso que me chamem Dred nunca tinha agora já é na boa e e põe o mundo que disse ah vou-vos arranjar um nome circuito secreto então CS e CS e curtimos todo e curtimos todo e curtimos todo olha agora vou-te dizer aí uma uma frase que ficou marcada pelo menos para quem conhece a nível de rap que é que é diretamente da rua para a puta da lua que isso foi na mix tape do Cruz bro isso não sou eu não és tu? não não quem é? isso diretamente da rua para a puta da lua isso pensava que eras tu é capaz de ser o Goose o Goose? sim acho eu que é o Goose ou é o Goose ou é o Goose ou é o mundo ou é o Goose ou é o mundo o Goose manda altas rimas man o Goose manda altas cenas e ele tem rimas nessas mix tapes não sabia e pensava que essa frase era tua bro não 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 é ou é diretamente da rua para a puta da lua e o pessoal uaaaa e a sua vez no mic eu estava sempre na minha ideia que eras tu bro mesmo ou é o Goose ou é o mundo ou não sei assim mas pá não me lembro não me confias nesta fonte eu tipo o que eu digo tipo posso ser eu posso ser conta-me aí como é que foi como é que foi gravar essa mix tape como é que o pessoal se juntou lá se tivesse alguma memória tem tem essa cena foi muito pá foi 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 uma cena super bem foi intenso muito intenso tu vê as as gravações daquela merda são uma cena mesmo o que é isso é uma cena muito intensa primeiro eu nem sequer sabia o que era um microfone nem sequer sabia que se podia gravar eu vi o mundo a gravar porque eu acho que eu cheguei ao segundo piso na altura que eles gravaram uma cassete do Expresso Submundo antes do CD que havia uma cassete havia uma cassete que rolava antes do CD havia uma cassete que é o pasta disse que é brutal aquela cassete tem tem altos sons mano tem altos sons agora não me lembro nenhum lembro-me que eles sim gravavam num gravador tudo bem tipo punham um gravador e cada um rimava o seu rap para o gravador tudo bem eu não sabia o que é o Cruz é um gajo super importante no Porto super importante tudo bem porque é assim nós estamos há cenas no segundo há cenas em MTS há cenas por aí tudo bem mas ele trouxe a componente técnica ele trouxe máquinas ele trouxe microfones um microfone de estúdio e como se gravava por faixas e o caralho e eu da memória que tenho acho que nós ainda não tínhamos esse conhecimento técnico nós já sabemos que era um gravador de cassete e o caralho mas ele trouxe esse conhecimento técnico e ouve-se aquelas gravações e vê-se a fome que o pessoal tem naquela altura surreal nós estávamos num nível surreal nós estávamos num nível mental muito fora muito fora nós estávamos sempre todos fora e não era só uma ganja nós estávamos sempre todos fora da partilha da experiência de o que é que é fazer rap o que é que é criar o que é que é fazer arte o que é que é fazer rap que informação que tu tens dentro de ti que partilhas com o outro e depois o outro diz e de repente tu pensas que és um Zé Ninguém e tens este bocadinho de poder dentro de ti e tens gaios do outro lado também com um bocadinho de poder de merda que vem de Gaia que é uma cidade de merda não se passa nada são desgraçados e eles dizem tu és grande sena e o teu poder bum e eu digo-te a ti é grande sena e tu bum ei olha tu és grande sena bum 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 e começámos a criar um poder coletivo uma cena uma cena coletiva que pá era muita energia a fluir e pá não estávamos tipo tu entravas lá dentro e saímos lá sempre todos fora não era só de fumar ganja era também do processo que estávamos todos a experienciar a crescer como pessoas a crescer como a nível do teu mental está-te a ver a descobrir novas portas do teu conhecimento interno e o teu mental expandir e tu ouves as letras nessa altura e ninguém percebe não é? são cenas todas maradas está-te a ver tipo consciências elevadas e mental pesada e não sei o quê porque era isso que um gajo estava a ver naquele momento e de repente chega um microfone mete-te assim um microfone e diz vamos gravar estas cenas e aparece o pessoal de Matosinhos o Crona os Matos Nucos os Shades o Ways os Madagap toda a gente aparece lá tipo o segundo piso que era uma cena de 10 metros quadrados ou caralho todos em cima dos outros tudo a fundo a casa e era abeus tipo agora gravas tu agora gravo eu não sei o quê e tu vêus a intensidade tipo o nível o nível de qualidade das gravações comparado com os dois é muito mau mas o nível de energia e de rap de alma no rap é incrível é incomparável e vê a última cena o último take está toda a gente aos berros aquilo era o que o gajo estava a viver mesmo a viver tipo o que estava a borbulhar dentro de nós naquela altura o que estava a borbulhar e aquele foi o momento que o gajo realmente pode-se despejar agora despejar e o cruz é totalmente importante acho que podes falar de muita gente no Porto o mundo é o pilar certo o mundo é o pilar da estrutura que é o rap no Porto e o cruz para mim o ace é outro pilar no outro patamar porque o ace já tipo nós estávamos cenas de underground e o ace já estava numa cena profissional já eram músicos conceituados no panorama em Portugal eles davam conceitos em grandes idios mas parava estava no underground também que é altamente ter esse input do ace ao nosso lado era uma cena incrível o mundo tive o ace isto é a minha experiência pode haver mais felicidade fora mas e depois o cruz para mim é dos outros pilares porque ele trouxe mesmo essa cena de gravar e começar a mandar música cá para fora e a partir daí nós começamos também a mandar música cá para fora a tentar foder a boca de Lisboa porque isso era uma cena um gajo ouvia os gajos começou a ouvir os gajos de Lisboa também o Tegroos também começou a trazer os rapes de Lisboa para o Porto um gajo não conhecia quase nada é que esta vez os gajos de Lisboa então para aí é começar a tentar-lhes foder a boca quer ser na B-Pop quer ser na B-Pop B-Boy ou não? é é mas de uma forma saudável estás a ver uma forma saudável pelo menos do meu ponto de vista estás a ver não de uma forma destrutiva estás a ver pelo menos eu olho assim também é a minha visão atenção não 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 mas sim eu acho que é saudável haver um bocadinho de rivalidade porque isso faz com que tu também evoluas com que tu também treines com que tu escrevas é a minha forma não é a forma mesmo da cena daquela interventiva e negativa não é? eu acho que tem que ser de uma forma positiva pelo menos é com o meu olho percebes? ok eu a forma a forma que o meu olho está a ver é que a cena do hip hop nós vivemos o hip hop nas quatro vertentes que é uma cena que é uma cena que já não existe não é? hoje em dia tipo tu assististe b-boys que já iam de fones ouvir metal para as rodas não é? nós vivemos as quatro vertentes quando o hip hop estava integrado em quatro vertentes e nestas quatro se nós pensarmos que há exemplos de superação humana tu vês movimentos de um b-boy que tu dizes isto é impossível humanamente impossível tu vês gajos a rimar tipo a desconstruir vocabulário a inventar vocabulário a técnicas vocais são quase sobre-humanas duas vezes graves que tu ficas mesmo chá como é que isto é possível isto só é possível porque o hip hop vive desta cena constante de battle de battle de querias foder o outro que é como tu dizes é saudável porque é assim primeiro é uma battle contigo tu queres ser o melhor toda a gente quer ser o melhor b-boy melhor rapper queres ser o melhor e depois é assim eu tenho por exemplo os seis ao meu lado e ele escreve uma cena estás a ver e achas que eu o que vou deixar que ele me foda não ele escreveu esta cena e eu vou ter que escrever eu vou ter que escrever melhor tu igual se vês o movimento estás a ver se tu vês o movimento tu não dizes quero fazer este movimento não quero fazer melhor que este movimento quero fazer este e melhor e é por isso que o hip hop é tipo a parte técnica por vezes é quase sobre-humana porque o pessoal tem esta cena de battle queria foder o outro e ele faz assim vou foder-lo estás a ver ah não paraí que eu já te vou foder e obviamente entre nós dentro do rap no segundo era uma cena constante estás a ver tipo eles iam de grande cena estás a ver e eles iam de grande letra e o caralho mas ia logo a correr para cá dá para tentar ou logo na altura estás a ver não paraí que eu caralho estás a ver quero ser mais quero te foder e depois do outro nível quando eu digo a cena há de gajo de foder a boca a Lisboa mano foda-se pá nós aqui no Porto quando começamos a ouvir o rap de Lisboa foi espetacular estás a ver grande cena mano para já eu nem sabia que havia mais rap de lá nenhum pensava que isto era uma cena ali de gala e depois é esses gais tipo grande cena porque de repente há gais como tu e gais que tu curte-te-te-te caralho mas tu ficas sempre com aquela é estes gais tão bons paraí vamos tentar melhorar claro mano é por isso que o hip hop é uma cena fantástica em nível de superação humana de superação de superação humana é por isso que é incrível aí brother tu já foste b-boy tu já foste b-boy rice claro claro mano b-boy sou careca por causa da cena do b-boy não te lembras quando era puto tinha uma crista invertida ainda tinha cabelo aqui não é mas só tinha assim tipo uma faixa que o único movimento que eu sabia fazer era escorregar com a cabeça estava vendo no chão e escorregava com a cabeça então pronto queimei esta merda toda e nunca mais mexeu o cabelo aqui foi a minha experiência como b-boy mas sim claro mano claro tipo na altura estavas no liceu ou estavas no jardim de Gaia que era em frente ao liceu no centro e ah pessoal estava sempre b-boy e não pega-se pega-se confirma-se mas nunca fui b-boy um moinho um moinho à primeira mano eu disse ele no liceu um moinho à primeira pá meio moinho acho que nunca consegui fazer um moinho pá e meio mas não não me parece que seja verdade essa história mas pronto e não mas tipo eu sempre curti jogar capoeira desde o minuto que eu jogava capoeira o Nuno também jogou o Nuno também jogou jogou o Nuno também jogou e o Joana Sofia Teles que era a gata do tempo pedreiro essa que tu ias falar com o Joana alto de cena do hip-hop no Porto que me amo de origem e e e e e aí se foste vivo ah e dávamos tudo dávamos trocos mas o que eu curti era mesmo curti é vandalismo para a cabeça dentro das vertentes das vertentes é cortias a quinta que é vandalismo cortias o quinto momento da cultura que é o vandalismo estou brincando claro caralho o grafo é vandalismo o grafo não é arte não vêm coisas tangas não existe ai que bonito que é arte não existe não existe arte é uma coisa grafo é outra grafo é vandalismo para mim já está não existe essa cena já está vamos falar de grafo vamos falar de grafo vamos falar de grafo agora pessoal estão preparados é que eu acho que nem eu estou preparado para isto agora porquê porque tu és terrorista do caralho sasbrou é eu não brincar eu não fui eu não fui um pá um grande vandal desta cidade mas mas conheço quem tenha sido e admiro-os muito e pá um gajo do caralho é o Task está a ver outro gajo ao nível do Cruz o Task é o Piriquito o Piriquito outro gajo ao nível do Cruz é o Piri está a ver porque é assim nós naquela altura também estávamos nessa cena não porque o grafite é arte não é crime grafite é not illegal não é o pessoal estava numa cena de foderar e o Piri é que trouxe aquela cena para cá está a ver de nos ensinar o que é que era foder tudo destruir a destruição a ideia da destruição que é tegar, 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 tegar tegar autocarros tegar comboios tegar paragens tegar finais tegar, 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 tegar e nós na altura um gajo ficava é mano estes gajos são morados e ali o Bento o primeiro que eu conheci foi o Coelho mas o o Piri é que trouxe essa mentalidade a mentalidade do vandal para para a cidade está a ver e ensinou-nos o que é que é a cena do vandalismo tegar, tegar, tegar e a cena do graf é essa a cena do graf obviamente que é fixe ter uma cidade com grandes peças e o caralho mas só existem o que o pessoal não percebe é que só existem grandes peças sobre as vandals porque o vandalismo é a cena que reclama o espaço que chega de maneira violenta para dizer este espaço é mil está a ver e começa a conquistar o espaço de uma maneira muito violenta a violência não pode ser sempre condenável por vezes é preciso usar a violência porque se tu pensares assim imagina nosso tempo tu dizias ah eu quero pintar esta parede se faziam logo que não a parede é para estar branca acabou não há cá cor não há nada então pronto de repente as paredes começam a aparecer todas riscadas todas fodidas os homens e marcadores lá de garra e quando tu vais lá dizer olha eu gostava de fazer uma peça nesta parede ai por favor por favor faça uma peça nesta parede que está muito feio o vandalismo tem essa cena que o pessoal não percebe o vandalismo sai para a rua para reclamar a cidade de volta está a ver a cidade não tem que ser só isto a cidade pode ser um monte de expressões e se não houver esta violência inicial que é o vandalismo as outras expressões nunca vão poder entrar está a perceber e pá o Porto é um grande exemplo disso isto foi de tantos anos incontrolável está a ver que a única maneira de eles domesticarem o grave foi começarem a fazer os morais contratarem artistas para fazer cenas e caralho eu uma vez vi uma cena de um writer dos Alpes que ele deu uma entrevista e pá eu curti mesmo a cena que ele disse perguntaram assim achas que o grafite é arte que o grafite pode estar no museu e ele disse só se coubesse um CP2000 lá dentro um CP2000 é aqueles comboios amarelos se coubesse um CP2000 lá dentro talvez pá eu identifico-me total com esta cena acho que pá não quero que normalizem esta cena do graf dizer ah o graf tem que ser bonito ou tem que ser isto pode ser o grafite é a tua vontade de pôr o teu nome em todo o lado pois é assim se a Coca-Cola pode porque é que eu não posso foda-se anda ali na rua e vês Coca-Cola por todo o lado em grandes letras Opel ou Nike ou o caralho em grandes letras estilizadas não é que eles fazem um estilo e põem aquilo em todo o lado porque é que eu não posso porque não tenho dinheiro ah então para aí que eu já te fodo e vou e taga aquela mesa vamos por todo o lado e finds por todo o lado finds por todo o lado caralho para mim essa é a visão do graf mas tenho total prazer em ver grandes peças grandes peças e ainda bem e sinto-me muito honrado de ter feito o vandalismo cada vez porque sei que contribuí para que essas peças possam estar lá e serem bem apreciadas mesmo mesmo incrível incrível ah que anda voz incrível bro pô o que estás a dizer puro puro e genuíno não há hipótese não dá a mesma hipótese olha quais foram as primeiras pessoas que conheceste o gráfico e as tuas primeiras aventuras e se tu lembras algumas coisas em relação a isso não me lembro não me lembro as primeiras não me lembro se calhar era assim lobo solitário talvez no início nunca tive cru ok nunca tive cru depois cheguei a fazer assim uma espécie de cru com o birro com o birro que eram os NGB que era Nova H e Gatos B que eu fazia onde escrevíamos e eu o birro e o nail fazíamos uns NGB mas não éramos uma cru porque estávamos juntos e fazíamos uns NGB cheguei a fazer uns NGB com palhas mas sempre fui assim um bocado ao solitário nunca tive nunca tive assim em grande cru pintava lá em Aldo Alto Pessoal que fazia aquele bonequinho com o bonequinho assim meio drag vezes a 04 04 sim mas pá não sei não tenho não tenho assim nenhuma não tenho assim nenhuma referência de um pessoal que me tenha puxado para o gráfico eu acho que comecei a fazer gráfico mesmo porque me apeteceu e bota estás a ver e fazer gráfico acho que o meu rap está com o meu rap com o rato sim depois há essa parte claro que eu me lembro dos morais do rato em Gaia acho que ok tipo acho que toda a gente de Gaia aqueles morais lá da escola de Kennedy quando vi aquilo eu fiquei tipo chá moço eu fazia um bonequinho com uma linha de uma cor um bonequinho que era uma bola outra bola e uns braços já está de repente tinha assim um black uma arma já realismo já tinha realismo e o caralho tinha um super-homem uns metrinhos todos marados e o caralho já essa cena é é do caralho é do caralho e depois a seca onde o pessoal começou a jabardar a seca toda lá a fazer grandes peças e o caralho que eu detestava essa maneira e detesta-se essa ideia essa fase horrível do gráfico que é o pessoal pintar em armazéns testa essa merda testa testa o pessoal vai pintar para armazéns ah porque a ti é mais tranquilo um gajo para os vidas não ninguém vê para quem está a fazer gráfico que ninguém vê depois eu mostro as fotos eu nunca ia ver fotos pinta na rua para quem está a pintar para isso pinta a parede da tua casa todos os dias vais lá e cada dia faz uma merda diferente escondidos pareciam baratas escondidos nos armazéns entravas dentro dos armazéns no porto e imorso guiando das peças guiando das graças nunca ninguém viu aquela merda até hoje viu em fotos não me engano uma merda assim olha só tu não é foto só tu por isso é que és o rei não é foto não sei venho já venho já venho já está boa não demores muito malta espero que estejam a curtir o rei foi só apanhar um bocadinho de ar ele está aí a vir está aí a vir já está aqui conosco foi muito rápido continua continua agora já me contaram uma aventura pelo menos uma tu foste pintar e aterraste mais num comboio isto aqui isso é uma mochunga essa história é uma mochunga desculpa lá não queres falar não falámos passámos à frente não não é chunga para mim chunga para o pessoal porque na altura era uma altura de batalhão eu tinha um MM um jeep antigo um jeep antigo que levava oito pessoas de lá diante que era dois à frente e seis atrás mas em linha não é que o pessoal ia virado para a estrada em linha mesmo à batalhão era grandes missões aquilo era com aqueles eram grandes missões ia para todo o lado e o caralho e e fomos não sei aquilo era para os lados de abrir o caralho e fomos pintar estava eu quem é que estava eu o Ricardinho se calhar o preto devia estar o meu ar pá não sei quem mais acho que estava o Ricardinho mano total saudades do Ricardinho meu foda-se pá total meu um gajo do caralho mano que foda-se custa-me total meu custa-me mesmo total cena do Ricardinho meu foda-se e fomos pintar para os lados da beira uma merda assim e está aí o pegas a dizer o que aconteceu hoje que o meu pai vendeu por 100 euros mano vê lá de fazer-me tanta merda com aquele caso que que ele quis se livrar dele só mesmo para esquecer o filho que tinha o caralho e se fomos pintar pá e apareceu a bofa que estava o caralho e apareceu a bofa esqueci pá mesmo para todos nós mesmo um modelo para todos nós de pessoa não costumo dizer isso com o pessoal que vai embora quando morreu pá mais um menos um é a tempo assim nada se custa-me mesmo total quero um gajo mesmo como deve ser aqui em Gaia muito importante aqui para o pessoal de Gaia quero um gajo como deve ser mas pronto vamos mudar pá apareceu a GNR tudo a ver eu era um cagão do caralho nessa cena dos comboios e a senhora adora pintar com o vento e não sei o que mas aquilo a senhora adora já era terreno baldio qualquer caramelo pintava lá sempre fui assim um bocado cagado pintei uma vez um alfa com o Piri também foi fixe pintei assim umas comboiadas fixe mas pá tinha medo tudo a ver tinha medo de pintar comboios é um bocado cagão mas curtia curtia porque aquilo é a mesma adrenalina do caralho é nada os comboios eram assim incríveis essa adrenalina do caralho e apareceu o GNS vi o pessoal todo a correr e eu não sabia o que fazer e meti-me debaixo do comboio mesmo a carruagem onde estava a pintar meti-me por baixo do comboio entre as duas rodas estava a ver assim tipo uma roda de comboio aquilo mas assim no mesmo grande eu meti-me entre as duas a esconder deixei-me estar ali deixei-me estar ali todo a ver tipo tal me encostei a cabeça fiquei ali uma maravilha pá e adormeci adormeci de baixo do comboio uma maravilha uma maravilha uma maravilha estava mesmo fixe todo a ver não sei mano adormeci estava mesmo confortável estava mesmo confortável adormeci a parte de uma disto é que o pessoal fugiu e depois a bola ele adou e eles voltaram e acho que ainda foram pintar eles ainda foram pintar e eu adormeci debaixo de comboio e depois ninguém sabia de mim ninguém sabia de mim e queriam ir embora porque estavam com o meu jeep e depois eu acordo e eu caralho e eu que cena que eu estou aqui a fazer saio cá para fora não sei se pintei ou não ou se dei um tag ou uma cena assim e encontro o pessoal todos fodidos comigo obviamente todos chateados comigo e eu desculpe decadástica e eu mano adormeci acabou tudo bem lembras-te mais alguma história mais alguma história não me lembro não me lembro assim de não me lembro assim de grandes vou me lembrar de vez em quando lembro de uma coisa mano tens de perceber que é assim tem que ser tem que ter danos de mim não mano é que eu tive em muitos sítios e conheci muita gente eu tive em muitos sítios no mundo conheci muitas caras e na minha vida sempre muitas histórias quando volto ao Porto e conto o pessoal que me conta certas histórias só que para mim eu digo pá algumas não me lembram e penso que é mentira este cara está inventando as cenas eu não lembro nada disso está vendo ou e e pá é como o Aranha está a dizer fala cenas de Londres eu só em Londres tenho uma vida para contar está vendo tenho mil e uma cenas que aconteceram em Londres que um gajo também já perdeu aquela merda toda ele também era o rock and roll do caralho gajo fodeu aquela merda toda e pá e é o CPU não aguenta não é tipo começas a selecionar coisas e e quando pá não consigo ter memória de tudo tipo tenho memória também da minha vida de coisas que estão a acontecer estão a acontecer agora estão a acontecer agora há dois ou três anos e já não me lembro muito bem o Montana está aí o Montana olha aqui o Montana não é visto que a gente aparecem aqui o Montana está comigo na Califórnia temos aí 50 pessoas a ver para já olha 50 pessoas recorda obvio melhor que a gajera da TBI foda-se estamos em grama eu estou a ficar um Daniel Oliveira bro espita por acaso estás a estar aí um moderador tu estás a ver se vais para a televisão estás a ver que está a ficar malhote o b-boy o b-boy também já não dá muito não é agora vou para a televisão enfim desculpa é sério achas mano tu conheces só tu olha uma cena nós depois no final que isto aqui não vai dar uma hora vamos ter que fazer dois ainda nem te perguntei nem quatro ou cinco cenas seguidas imagina depois disponibilizamos um bocadinho mais para o fim para o pessoal falar um bocado e tu responderes um bocado a mal também todas as tuas pode ser bro sim claro tem aqui um das direitos a Joana o ex quero abraço para o ex a picua também está aí bro está aí muita gente bro tu leveste o boleia não é deste-lo o boleia a seguir a fugirmos à vófia em Aldoar está lixo ela falou no teu cascola do Porto desce-lhe um cascola do Porto ainda bem caralho altamente que gesto bonito gesto romântico não é? no cascola do Porto olha pessoal daqui a um bocadinho eu disponibilizo para o rei também falarem um bocado mais com vocês deixem-me só seguir um bocadinho aqui esta linha de perguntas e a gente dá-me já aí um bocadinho de ok a cena do Rocafort foda na moda tu achas que isso foi tipo o single do Rocafort não não pá lembro que o Ace tem lá um som que dá uma coça para a gente naquela altura toma lá toma lá em gol se é o single não não posso dizer o que é o single mas é assim tenho total orgulho de ter feito um clássico claro claro não foda-se claro mano tu quando fazes música tu quando fazes música não fazes música para ti estás a fazer música para os outros estás a ver a grande luta é tipo a música bater não é música para ti quem que faz música para eles faça fica em casa e que faça para eles tu quando fazes música para os outros estás a ver tu estás a fazer uma cena tua própria tu pá uma cena pessoal mas tu queres é que que o que tu estás a fazer contagie os outros que estão lá fora que as pessoas sintam a tua cena e que toquem para os outros ninguém faz música para eles mesmo esse tango eu faço música para mim faz música para ti mete-me no cu foda-se eu faço música eu faço música para os outros a minha música é a minha música mas é para os outros estás a ver faço música para ti faço música para ti eu quando faço música estás a ver muito do meu processo estou a pensar nas pessoas à minha volta tenho amigos meus será que eles vão ouvir isto será que vão gostar será que eu tenho essa tipo esse cuidado é uma cena minha mas é para eles estás a ver e quando uma coisa bate estás a ver é foda-se é do caralho estás a ver e fazer um clássico estás a ver pode fazer muita música mas fazer um clássico é fudido mesmo é fudido e eu acho que o foda na moda é um clássico não é por ser meu mas eu acho que é é mesmo no Porto no Porto no Porto pá para quem acompanhou o rap naquela altura é é verdade o pai está a pensar digo-te já digo-te já que aquilo foi uma fezada mano foi uma fezada porque a maior parte daquele clássico é aquele beat aquele instrumental é é clássico está a ver aquilo é o instrumental já é meio clássico estás a ver há muitos gajos que pegam instrumentais que são fudidos e não conseguem pegar nele se está a ver é também é fudido pegar num beat que é que é meio clássico já e tu conseguiste fazê-lo e eu fiz não sei como porque na altura achas que eu pensava não sei-te não mas conseguiste fazer correu bem correu bem tive sorte porquê? pesquei ao segundo 3 segundos ligamos já